E aí galera, tô no ao vivo aqui na Power Phone, olha esse golfão aqui ó, exclusivo né? E aí, tá top? E aí galera, olha aí outro golf aqui, os golfos hoje estão aqui tão hein, salve aí pro meu amigo JP, olha aí ó, top hein, peraí, deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem, olha aí o diferencial, esse golfzinho, exclusivo hein, peraí, mais 20 fixa, o amarelinho tá ali ó, olha ali, e aí, estamos bem de golfo.